Vamos fazer que nossos pais sejam namorados. Ela vai ser a minha mamãe. E ele vai ser meu papai. Meu amor, como é que foi hoje na escola? Minha filha, pelo visto, você foi muito bem na aula hoje? E você aprendeu muita coisa? E eu tenho certeza que você vai tirar uma boa nota, não é? Mas é que... Eloá, o que você está fazendo aqui? E onde é que está a Eloísa? No carro do meu papai. Minha filha, por que você está tão... Eloísa, o que você está fazendo aqui? Eu vou te levar agora para a sua mãe, para a casa da sua mãe. Olha só, já estamos chegando em casa, tá? E eu vou ligar para o seu prédio e te buscar. Como você quiser. Papai! Vem cá, minha filha, vem cá. Mamãe! Minha filha, que bom que você está bem. Minha filha, está tudo bem com você? Está sim, papai. Eu acho que me confunde de carro. E você, vai me falar a mesma coisa? Não, mãe, acontece. Foi um acidente. É, claro que sim. Me desculpa por toda essa confusão. Não, o que é isso? Não foi nenhuma confusão. Você sabe como é as crianças, né? Eloá, vem. Eloá, minha filha, volta aqui. Eloá, minha filha, vem aqui. Não tem como você chamar a Eloá? Eu estou um pouco enrolado e a gente ficou de comer coisa, não comeu nada. Ai, as meninas estão brincando tão bonitinho e se não for muito incômodo para você, você pode comer aqui. É que eu prometi levar ela no restaurante preferido dela e está bem tarde, né? Realmente está bem tarde, né? Mas se você ficar, para mim vai ser uma honra. Bom, já que não será um incômodo, eu vou aceitar sim. Olha lá, parece que as duas estão bem. É, por incrível que pareça, depois do falecimento da mãe da Eloá, eu achei que ela não ia ter uma vida social. Mas, pelo visto, ela está tendo e está se dando muito bem. Eles estão conversando. Então, vamos fingir que a gente está brincando. Continuar conversando comigo. Para eles não ver, que a gente está visando eles. É bom. Eu também achei que a Eloísa ia passar por isso também, né? Quando eu divorciei do pai dela. Mas ela está se virando muito bem. E ela não sente falta de uma figura matéria? Eu acho que sente, né? Assim como a Eloá também sente falta de uma figura matéria. Pelo visto, as duas precisam. É, e as duas você gosta bastante, né? Eu tenho certeza que elas vão ser grandes amigas. Eu acredito que elas já são. É apaixonante. Eles estão olhando. Meninas, vamos lavar as mãos que eu vou servir a comida. Bom, o macarrão está quase pronto, tá? E eu já sirvo para vocês. Meu pai nunca comeu macarrão. Eloá, como assim? Seu pai nunca comeu macarrão? Macarrão tão bom. Mãe, por que você não chama o tio Paulo para sair? Aí vocês dois namoram. Eloísa, o que é isso? Eloísa, isso é coisa de gente adulta. E outra coisa, quem convida é o homem. Então pronto, chama minha mãe para sair. Vai, papai. Chama o senhor Beth. O que é isso, meninas? Que pressão é essa? Eu não estou entendendo. Eu quero um pai. Eu quero uma mãe. Meninas, por favor. Peraí que agora eu estou começando a entender tudo o que está acontecendo aqui. Vocês armaram tudo isso aqui? Vocês trocaram de carro de propósito? Só se tiver funcionado. Senão, não fizemos nada. Meninas, isso é muito errado. Uma coisa muito séria poderia ter acontecido. Jamais façam isso. Mais nada, Eloá. Ser uma criança, você não pode decidir sobre a minha vida. Está desde o falecimento da sua mãe e você não está fazendo esse tipo de coisa. Pode parar. Desculpa, você tem que fazer feliz. Desculpa, minha filha. Eloísa, eu te digo a mesma coisa. Você não pode tomar decisões por mim. Eu sou a chefe da casa. Você enche a boca falando que você é adulta, mas não percebe nada. Você não é feliz desde que terminou com meu pai. Você nem mais riu em casa. Você não está mais saindo com ninguém. E eu queria ter um pai. Por isso que eu fiz tudo isso. Vai te tentar fazer feliz, mas você não faz nada. Em certas coisas ela tem razão. Eu não achei que meu término ia afetar tanto ela assim. É, eu também acredito que ela tem razão. Desde o falecimento da mãe dela lá, eu ando tentando suprir todas as ansiedades da minha filha. O que a mãe dela subia. E eu esqueci de perceber que minha filha também se propava tanto comigo. Olha só, já que estamos sendo sinceros aqui, eu acho que desde que eu terminei com o pai da Eloísa, eu nunca fui tão feliz conversando com alguém. E eu sempre quis se chamar pra sair. E eu nunca encontrei o momento certo. Eu acho que elas fizeram um favor pra gente, né? Com certeza, eu acho que sim. Então, amanhã às 9 horas eu posso te buscar aqui? Com certeza. Epa, conseguimos! Vem aqui, suas festinhas. Papai, pode comer com vocês, por favor? É claro que sim. Tchau, 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 tchau.